Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha, sou professor de finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Vamos trazer para você, amigo internauta, mais um investimento em pauta. Investimento em pauta tem a honra de receber hoje o economista e pós-graduado em finanças pela FEA, Ayrton Lozano, profissional com vasta experiência do mercado financeiro. Olá, Ayrton, tudo bem? Tudo bem e agradeço o convite por estar aqui. Ok, nós é que agradecemos a sua agenda. Ayrton, para começarmos aqui um bate-papo com o nosso amigo internauta, eu gostaria que você desse uma visão geral do mercado de crédito, como esse mercado nos últimos anos tem se comportado na economia brasileira. Ok, a história do crédito no Brasil, ela tem uma vida recente, vamos dizer assim, porque até a introdução do plano real, o crédito no Brasil não existia de uma forma inteligente. O que se tinha na época era uma ciranda financeira com hiperinflação, taxa de juros elevadas e tudo mais. Com a implantação do plano real, como eu disse, a economia se estabilizou e a taxa de juros veio caindo, possibilitando a introdução de uma nova filosofia de crédito no país. A partir de 2003, com a confirmação no governo Lula, com a confirmação da política econômica implantada com o plano real, a gente viu uma redução da volatilidade dos mercados, obrigando os bancos a procurarem outras fontes de receita, que não aquela de especulação financeira em tesouraria, que a época da hiperinflação propiciava. E esses mercados foram atingidos através de operações de crédito, pessoa física, pessoa jurídica, de uma forma geral. Ou seja, os prazos começaram a ser alongados, em função de que as taxas de juros começaram a cair. Então, a expansão do crédito acabou acontecendo. Perfeito. Depois dessa introdução, olhando para o futuro, a partir de agora, como é que você vê as perspectivas desse mercado? Como é que você vê a atuação dos bancos? Que produtos você acredita que devam, vamos dizer assim, ganhar importância e ganhar escala a partir de agora? É, a partir da regulamentação do crédito consignado, que foi um produto implantado no Brasil, coisa que não existia até então, que é o chamado desconto em folha de pagamento, isso foi uma mola propulsora do crédito no Brasil. Até então, o que as pessoas físicas, de uma maneira geral, faziam? Elas rolavam o seu planejamento financeiro através de cheques, limites de crédito em cheque especial, que custavam muito caro, taxas de juros elevadíssimas. E era um crédito de curto prazo. E o crédito consignado, você tem hoje prazos de 60 meses, em que a prestação cabe no salário do cidadão. Então, sem dúvida nenhuma, este produto foi a mola propulsora, como eu disse. E puxou tudo o resto, na realidade. Aí você tem o CDC, veículos, que também acompanhou os prazos do crédito consignado, eles começaram a acompanhar também esse produto, viram que como a economia estava mais estável, as pessoas podiam planejar os seus orçamentos financeiros, fazer um planejamento financeiro melhor, de tal forma que todos os outros produtos seguiram o produto chamado crédito consignado desconto em folha. E você vai ter um cenário de crédito no Brasil cada vez mais moderno. Você tem no Brasil, hoje, uma alavancagem em crédito muito baixa. Se eu não tiver a minha memória me traindo, cerca de 40% do PIB é o volume de crédito utilizado no Brasil. Sendo que nas economias mais avançadas, você tem uma participação do PIB muito maior, como no Chile chega a quase 100%, Estados Unidos 200%. Se bem que, durante essa crise que nós enfrentamos desde o ano passado, setembro do ano passado, o Brasil até se beneficiou pelo baixo volume. Exatamente. Olhando então essa questão de que os bancos devem retomar, na medida que a crise se dissipou, o seu apetite por crédito e provavelmente novos produtos vão surgir, do lado do investidor, pessoa física. Como é que você orienta esse internauta que nos assiste, como ele poderia se aproveitar desse momento para também poder aplicar seu dinheiro em investimentos de risco privado e poder melhorar um pouco o retorno dos seus recursos? Como eu disse anteriormente, o crédito consignado foi a mola propulsora. Então, o crédito consignado gera recebíveis. Como também houve uma expansão em outras áreas de crédito na pessoa jurídica, como o mercado de agronegócio, também que gera recebíveis e que teve uma expansão muito forte nesse período de estabilização da economia brasileira. Você pode encontrar alternativas de investimento em cima da geração desses recebíveis. No caso do crédito consignado, você tem fundos de direitos creditórios, fundos de investimento de direitos creditórios com lastro em recebíveis do crédito consignado, que você tem uma aplicação de mais longo prazo, mas com taxas retornos, taxa de retorno muito mais interessante que aplicações de curto prazo. Como também o agronegócio teve uma regulamentação recente que, em cima das operações de crédito no agronegócio, também geram recebíveis de boa qualidade e que a pessoa física pode ter acesso como investidor, como o caso de letras de crédito do agronegócio, letras de crédito que aí no setor imobiliário, que eu vou falar mais à frente, mas o caso do agronegócio gera essa letra de crédito do agronegócio, que, semelhante às antigas letras hipotecárias, elas não têm tributação de R, nem na fonte, nem na declaração e também não sofrem penalidades de UF por ocasião de resgates antecipados. Então, o custo de oportunidade deste investimento para a pessoa física é excelente.